Bem-vindo ao canal Coisas do Meier. Eu sou o Paulo Meier e hoje eu vou mostrar a construção desse banquinho. Olha só que show isso aqui. Ficou muito bonito, ficou bem como eu esperava. Ficou uma mistura legal. Eu fiz com pinos aqui. Pinos, a maior parte dele é pinos. Aqui no meio umas faixinhas de roxinho e aqui duas faixas de cedrinho. Ficou bem legal, gostei bastante do resultado. Então, quer ver como é que eu fiz? Acompanha aí no vídeo. Então, aqui 12 graus vai ser a inclinação da perna do banco. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Ficou bem legal. Música 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 Nesse último aqui não vai parafuso, eu vou colocar apenas cola Música Então agora eu vou colar aqui essas pecinhas laterais aqui, uma de cada lado. Para facilitar eu vou usar essa cola para madeira e cola instantânea. Música Aqui eu vou fazer uma mistura de cola com serragem para tapar as frestinhas que ainda porventura ficaram aqui na peça. Música Então, gostou do vídeo? Gostou do banquinho? Gostou do vídeo? Clica em gostei, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e eu vou deixar aqui outras sugestões de trabalho que eu fiz. Tem outros dois banquinhos bem legais que eu fiz nesse mesmo estilo assim de colar madeirinhas. Vou deixar um aqui e outro aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Música Música Música